Por que que o hebraico é a língua sagrada? Afinal de contas, por que que não é o português? Por que que não é o inglês? Nosso mandarim é uma língua tão bonita, mas não. O hebraico foi escolhido como a língua sagrada, como nós falamos em todo rádio. Toda vez que a gente fala, você nos escolheu, entre todos os outros povos, você nos ama e você nos quer, e você nos elevou sobre todas as outras línguas. Bom, Alapio Zoro, de acordo com o Zoro de Parachat Noach, da Einvava Mudbein, na página 76 de Beb, fala o seguinte, que antigamente, lá na época, até o Doraflagá, a geração da Torre de Babel, todo mundo falava uma única língua. E o Zoro confessa pra gente, fala o seguinte, E eles falavam, era o que? Lashonakodes. O próprio Marduk Midvas fala, Lashonakodes, arei uivrit, é o hebraico. Ou seja, daqui a gente tem uma prova documental do Zoro Kadosh, explicando que o hebraico é a língua sagrada. Pronto, já, não é só aqui, a gente já terminou. Mas, em Marseille de Shabbat, da Fuf Dalet Amu Dalet, na página 104a, começa a explicar pra gente. Por quê? Por que que o hebraico, ele tem essa grande importância? E ele começa a trazer o Aleph, por que que ele é chamado de Aleph? O Beit, por que que é chamado de Beit? O Gimel, por que que é chamado de Gimel? O Dalet, o rei? Todas as letras, elas tem um motivo muito além, muito além, do que as outras, que é A, B, C, D, E, F. Eu já expliquei, inclusive, pra vocês, o porquê que o abecedário, ele tem essa construção. Eu expliquei num vídeo sobre Jesus, sobre se Jesus era machia ou não, que não, não é, já quebra logo de cara. Mas, eu expliquei em nome do Rav Yehuda Barcelone, na explicação dele, Rav Yehuda Barcelone, sobre o Sefret Sirá, falando que o Rav Shimon Kippa, que os cristãos chamam de Pedro, se não me engano, São Pedro, ele fala que ele foi um dos precursores que inventou ali, no latim, o abecedário, no qual, inclusive, ele botou no meio ali da letra L-M-N, tipo L-M-N, ele botou ali dentro, exatamente no meio, pra ficar El, tipo Deus, né, El, Em, Mãe, En, não tem. E ele botou 23 letras, ao invés de 22 letras do hebraico, por quê? Pra mostrar aqui, Kola Mosif Gorea, ele tá utilizando um dino de Masset Sanedrim, Rav Teta Mudália, na página 29A. Então, você vê ali, né, a gente sempre teve, né, o Yaudi sempre teve ali no mundo, a gente sempre teve mexendo aí os pauzinhos e mostrando qual é a verdade. A Torá aqui do Chá, ela mostra pra gente, a partir do Sefret Sirá, no Perek Alec Mishná, no primeiro capítulo, na primeira Mishná, que existem 22 letras da Torá, e são 10 firotos, que a gente tem as 10 esferas espirituais, e elas constituíram a criação desse mundo. Tá escrito também, em Massé Braho, da Vita, ele tá muito bem, na página 4B, que Akad Osbaruchub, ele olhou, né, pras letras da Torá, e com as letras da Torá, cada letra, ela foi entrando em uma parte do mundo, ela foi se materializando, e foi constituindo uma parte desse mundo. Por isso que quando a gente fala cadeira, não significa nada. Agora, quando eu falo Kise, que é de hebraico, tem todo um sódo, todo um segredo, Rashi Tevot, Sofei Tevot, Miluikia, quando você aumenta ali, Khaf, Khaf, Khaf Pei, Samer, Samer Mem, Khaf, tem todo um processo ali dentro de você descobrir a essência daquilo, a essência de tudo. Khelev, não é cachorro, cachorro, o que significa cachorro? Nada, cachorro. Agora, Khelev, em hebraico, é como o coração. Pil, que é elefante, elefante, não significa nada. Pil, vem de niflaoz, uma coisa maravilhosa, uma maravilha, que ele é grande e tal. Enfim, cada palavra tem um significado extremamente mais profundo. E também, de uma maneira também de mussar, para a gente terminar, de por que o hebraico relaxou na corda, a gente pode ver que, por exemplo, no mundo inteiro, as outras línguas, geralmente, elas têm vários palavrões, têm vários xingamentos. Em hebraico, não tem. Em hebraico, se você for ver, não tem um xingamento. Não tem? Você vai falar, ah, que... Não tem, entendeu? No hebraico moderno, tentaram inventar algumas coisas. Mas no hebraico original, da Torá, que é do xar, não tem um xingamento. Então, daqui, mais uma conclusão. Virou uma mão, não está no meio que ele é xonoto. Você vê que isso foi elevado. É uma língua que é pura. Ela não tem essas amarras. E rádio é xalom, essas coisas que, realmente, podem denegrir a fala de uma pessoa. E, para terminar, com chave de ouro, agora sim, em Zora, de Parashat Noa, também, da Faina, vamos ver, na última, última página, antes de Parashat Lerlerá, fala o seguinte, que o tecô do mundo, o conserto do mundo, vai haver, falou, ele é a título, ela falou, no futuro. Olha o que ele fala. A primeira coisa que será consertada é a língua. Ou seja, as pessoas vão voltar a falar o hebraico no futuro, em Botamartia na Era Messênica.